Ah, finalmente! Nós estamos juntas! Olá, crianças! Olá, pessoal! Como vocês puderam ver no vídeo anterior, nós... Chegamos perto de resgatar a nossa filha, porque nós seguimos o Batman! Nós seguimos até esta casa gigante! E não sabemos ainda de quem é, estamos duvidando o que seja da família Diário das Gêmeas! É isso aí, pessoal! E sabe por que nós duvidamos disso? Porque eles falaram que ia se mudar, e a Wendy está com um sentimento muito estranho aqui dentro sobre essa casa! Aí dentro? A Wendy? Ela está falando com você? Sim, pudimzinho! Nós estamos quase virando amigas! O Gabriel está louco para sair desse corpo e ficar fora do Coringa! Agora é só nós resgatarmos a nossa filha que eles vão voltar! Será mesmo? Eu estou gostando tanto de dividir o corpo com ela! Eu também! Mas agora nós precisamos ir ali, pessoal! Para quem viu no último vídeo, tem um esconderijo lá! E o Batman está prendendo a nossa filha! É isso aí, pessoal! E hoje eu estou com o meu taco! Porque eu vou dar uma tacada nele! Cuidado, Arlequina! Vamos, vamos! Eles estão bem ali! Lucy! Aqui os seus pais nunca te encontrarão! Porque esse esconderijo é ultra mega secreto! Eles vão me encontrar sim! Silêncio! Sua pirralha! Eu não acredito! Como vocês me encontraram aqui? Cadê a minha filha? Sua filha Coringa! Ela não está aqui! Isso é o que nós iremos descobrir! Hoje nós estamos muito mais preparados! E você vai se arrepender de ter mexido com a gente! Querida, querida! A nossa filha está naquele esconderijo! Quem te contou? Eu vi! Eu não sou cego, seu morceguinho! Você foi muito desatento! Nós te seguimos até aqui! E nós vimos tudo o que você fez! Arlequina, Coringa! Olha lá! O que é aquilo? Querida, querida! Pegue a nossa filha! Lá no meu saco! Tchau, tchau! Filha! Filha querida! Venha! Saia daí! Venha! Saia daí, filha! Finalmente! Nós estamos juntas! Finalmente! Eu preciso te desamarrá-la! E nós precisamos ajudar o seu pai! Lúcia, querida! Lúcia, querida! O que o Batman fez com você? Ele te machucou? Sim, mãe! Ele fez eu entrar nesse buraco escuro! E você ficou muito tempo aqui sozinha? Você sabe onde é que está o seu irmão? O Coringuinha Júnior? Não! Eu não vi ele ainda! Bom, nós iremos descobrir! Nós iremos encontrar ele! O importante é que agora nós estamos juntas, filha! Sim, mãe! Ai, que bom que nós finalmente vamos ficar grudadinhas! Agora nós precisamos correr para ajudar o seu pai! O Coringa vai perder se a gente não for lá ajudar ele! Então venha! Corre! Me dá a mão! Vem! Coringa! O que está acontecendo com você, Coringa? Você parece estar mais forte! Ah! É porque eu chamei o meu irmão! E ele está por vir! E eu não quero que ele chegue aqui e saiba que eu fui derrotado por você! E agora, o que eu faço? Eu terei que enfrentá-lo! Quero só ver! Eu tenho o taco da Arlequina! Ah! 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 Você ainda não venceu? Eu ainda estou muito forte! Venha, Coringa! Venha! Ah! 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 Eu preciso fugir daqui! Antes que aquelas pirralhas cheguem! De quem que é essa casa? Por que você manteve a minha filha presa aqui? Você terá que descobrir! Ah! 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 Tchau, Coringa, até nunca mais Eu vou te buscar Lucy, é você O Andy? Sim, sou eu Eu estou conseguindo dividir muito bem O corpo com a sua mãe Eu fico muito feliz Que ela conseguiu finalmente resgatar você Mas espera aí O que você está fazendo aqui? Bom, eu vim ver como que estão as coisas Ah, estão bem complicadas O meu pai e o Batman estão brigando É sério? Eles estão brigando? Sim Mas eles precisam de ajuda, Lucy? Precisam, mas agora eu preciso da minha mãe Por favor, Andy Você precisa da sua mãe, mas pra quê, Lucy? Pra lutar contra o Batman Ela vai lutar usando o meu corpo Não, Lucy, não Eu não vou deixar ela voltar A gente vai se esconder em algum lugar Mas ela não pode lutar É o meu corpo Eu não quero levar um soco Mas eu preciso Tá, eu vou deixar ela voltar Mamãe Meu amor Nós precisamos ajudar o papai Cadê ele? Eles estão ali Eles estão lutando Nossa, está bem feio Está mesmo O seu pai levou um soco Vamos ajudar ele Rápido Ah, Coringa Eu não aguento correr mais Calma, Coringa Calma Calma Eu aceito lutar com você Hoje nós veremos quem é o mais forte entre nós dois Mas é claro que sou eu Eu vou até deixar esse taco aqui no chão Pois eu não preciso dele para te derrotar Isso É o que nós veremos, Coringa Venha, querida Venha Me ajudar Não Você não se garante sozinho? Não Nós somos uma família Eu sou o Coringa E tenho a melhor vilã do meu lado A Arlequina E minha filha Ela é muito pior do que nós dois juntos Você teve sorte Porque ela estava presa Mas agora Eu acabarei com você Eu acabarei com você E a mulher gato logo Acabará com a sua queridinha Vem, Coringa Vamos Seu frangote Venha, querida Venha, venha, venha Me solta Não Me solta Seu covarde Podininho, podininho Não mexe no meu podininho A Arlequina, Arlequina Não mexe no meu podininho Não mexe no meu podininho Não mexe no meu podininho Minha mãe e meu pai não Agora eles vão sentir minha fúria O que aconteceu com a Lucy? Parece que ela está muito furiosa Não Vai embora, morceguinho Vai embora Você está muito forte O que aconteceu com você? Sofriu Querida, nos ajude Vai, Marília Esse morceguinho Escaçou Filha Filha Você está tão forte Ainda bem que você conseguiu nos salvar Afinal, nós viemos te perder novamente por aquele morceguinho Sim E agora significa que essa casa agora é nossa Se vocês gostaram que nós ganhamos do Batman e finalmente resgatamos a nossa filha Deixa o seu like e comenta aqui embaixo É isso aí E não se esqueça de se inscrever no canal Porque senão todos nós iremos atrás de vocês Amanhã a gente ia até com uma casa Espera aí Tudo bem Então até o próximo vídeo Beijos Tchau Tchau